Música Deus é poderoso Para fazer infinitamente mais Não há limite para Deus agir na sua vida Basta uma palavra dele E as coisas mudam completamente O impossível vai acontecer E hoje Deus está dizendo novamente O impossível vai acontecer na sua vida Se você desenvolver um coração puro For uma pessoa sincera Pessoas sinceras são poderosas Diga comigo, pessoas sinceras São poderosas Seja lá o que for Seja um chefe problemático Seja uma acusação, uma perseguição Seja um sentimento Seja um medo de alguma coisa Seja um passado Uma dívida Problema judicial Eu não sei Deus está dizendo a você Em frente Que eu vou te dar vida Mas na vida daquele Em que Jesus está Na festa em que Jesus está O melhor vinho sempre vem no final O melhor vinho sempre vem no final O melhor vinho sempre vem no final Seja um medo de alguma coisa E o melhor vinho sempre vem no final Eu não sei Ou eu não sei Seja um medo de alguma coisa Eu não sei Seja um medo de alguma coisa Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 25 de janeiro. Início do propósito de fé. Meus projetos de conquistas para 2015. Ano de Deus. Torná-lo grande e forte. O melhor ano da minha vida. E um ano tem sido melhor do que o outro. Um ano tem sido melhor do que o outro. E quando eu cheguei aqui, que eu ouvi as pessoas dizer isso, eu falava assim, meu Deus. E é um plantar, mas a gente colhe. O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé com a Santa Ceia do Senhor. Entre em 2015 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, viver seus sonhos e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto. Semeie sua fé neste ano novo. E sua vida nunca mais será a mesma. Deus pode tudo. Se perseverar, você chegará onde nem sequer imaginou. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2015. Ano de Deus. Torná-lo grande e forte. Feliz 2015. Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Que Deus te honre demais. Realize o desejo do seu coração. Seja com você e com toda a sua família. Em nome de Jesus. Hoje em todos os nossos templos. Prometidos com Deus. Em nome de Jesus. E olha que palavra poderosa que Deus preparou para você. Preste muita atenção nisso. Isaías 26, 3, 4. Eu vou lendo. Tu conservarás em paz. Aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em paz. Confiai no Senhor perpetuamente. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares altos, sublimes. E a cidade exaltada ele vai humilhar até o chão e a derribará até o pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos no teu nome. E na tua memória está o desejo da nossa alma. O desejo da sua alma está na memória de Deus. Então não deixa o diabo se ir andar com você. Através de pensamentos diabólicos. E talvez, hoje, especificamente, ele está aí, perturbando você de todas as maneiras. Pensamentos e pensamentos horrorosos. Uma angústia. Uma aflição. Uma sensação de que nada acontece. De que você não está saindo do lugar. Uma sensibilidade. Uma fragilidade. Você está sentindo tão frágil, talvez. Num abatimento tão grande. Tudo parece tão ruim. Sabe? Aqueles pensamentos. Que nada vai, nada acontece, nada flui. E por que eu estou assim? Eu não sei nem o que eu quero. Está tudo nebuloso. Deus está dizendo que o desejo da sua alma está na memória dele. Ele está dizendo para você confiar. Tu conservarás em paz. Não deixa o diabo cirandar com você. Através de pensamentos diabólicos. Não deixa o diabo fazer isso com você. Pensamentos de derrota. Angústia. Tudo isso vem do mal. Por que eu estou me sentindo assim? Porque você está cedendo aos pensamentos ruins. E a mente é a porta do coração. E aí você vai enfraquecendo. E vai se sentindo cada vez mais fraco, mais frágil. Tu conservarás em paz. O que Deus preparou para você. O que Deus preparou para a sua vida. É muito grande. E o diabo hoje decidiu te atormentar. E você está cedendo. E Deus está dizendo, não ceda. Confia no Senhor. Confiai no Senhor perpetuamente. Porque Ele é uma rocha eterna. E tenha certeza. Que hoje aquilo que é tão grande. Talvez pessoas que têm sido arrogantes com você. Aquilo que hoje tem pisoteado você. Vai cair. Deus vai confirmar seus passos. Deus vai te honrar nos mínimos detalhes. Então não deixa o diabo levar você ao fracasso. Através dessa emoção. Dessas emoções negativas. Através desses sentimentos. Que eu chamo de miseráveis. Tu conservarás em paz. O Senhor está dizendo, mantenha a paz. Você vai levantar o seu espírito agora. Porque o diabo quer mostrar para você. Que nada está evoluindo. Nada está saindo do lugar. Que está tudo parado. E de repente, hoje, parece que a sua vida é a pior vida do mundo. Isso vem do diabo. Isso vem do diabo. São sentimentos que o mal está colocando. Mas você é mais esperto que isso. E Deus, através desse programa, está te socorrendo. Porque você já começa a falar besteiras, a murmurar, a enfraquecer, a se entregar. Como eu gosto de falar. Levanta o espírito. Tu conservarás em paz. Essa fragilidade não vem de Deus, não. Essa sensibilidade não provém de Deus, não. Deus não está nisso. Essa carência. Parece que agora você se sente rejeitado, rejeitada. Ninguém te entende, ninguém te ama. Está tudo ruim. Em nome de Jesus. Você vai reagir agora. Porque Deus não está nesses sentimentos. O diabo está tormentando você. Porque ele quer te roubar. Mas Deus está dizendo. Tu conservarás em paz. Você vai manter a paz. Você vai confiar no Senhor. Porque aquilo que veio para te humilhar, Deus vai derrubar. Você vai pisar o que está escrito. O pé pisará. E os pés dos aflitos. Os passos dos pobres. Você vai andar onde? Você nem imaginou que iria andar. Onde aqueles que hoje te humilham estão andando é onde você vai andar. Como diz a Bíblia, Deus tira do ímpio e põe na mão do justo, que é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus quer que você se lembre que o desejo da sua alma está gravado na memória dEle. Ele não se esqueceu das suas orações. De nenhuma delas. Deus vai responder a todas. Deus vai honrar você. Deus vem trabalhando para te honrar. Como ele trabalhou para honrar José, ele vem trabalhando para honrar você. E agora o diabo está atacando você. Através das emoções para te fragilizar. Para te derrubar. Mas Deus está dizendo, se levanta. Reaja a isso. Porque isso não provém dEle. O desejo da sua alma está gravado na memória de Deus. Você não vai terminar sozinho. Solitário. Sem suas vitórias. Pode manter a paz. Alegrar seu coração. Confia no Senhor com toda a força da sua vida. Porque o que Deus preparou para você é vitória. Ele preparou vitória e Ele vai realizar na sua vida. Então, anima-te. Espera no Senhor e anima-te. E Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor e anima-te. Davi disse ainda no Salmo 27. Eu pereceria sem dúvida. Teria perecido sem dúvida. Se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Não é depois de morto, não. É aqui na terra dos viventes. Ainda o próprio Davi disse. Não morrerei enquanto não houver a glória do Senhor. Você não vai morrer. Enquanto não houver a glória do Senhor. Você vai viver a glória do Senhor. E é agora. Então, conserve a paz. Mantenha a paz. E se anima. Confia no Senhor. Porque o desejo da sua alma está gravado na memória dEle. E Ele vai honrar nos detalhes. Eu tenho falado sobre isso. Deus vai te honrar. Tu conservarás em paz. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Rita, conta um pouquinho para nós da história da senhora, do que Deus tem feito a partir do momento que a senhora veio para o Ministério Mudança de Vida. Quando eu cheguei aqui, eu era uma pessoa muito orgulhosa, dona de mim mesma, pelo fato de eu ter sido muito humilhada no longo da minha vida. Então, eu sustentei um orgulho muito grande. Não deixava ninguém me humilhar. Então, quando eu cheguei aqui no Ministério, foi dessa forma. E ouvindo a palavra, deixando a palavra entrar, deixando eu trabalhar, eu fui me abrindo, deixando Deus tomar de conta da minha vida para ser mudada, para ser transformada. E esse orgulho, essa máscara sair. E isso foi muito bom para mim, porque aí eu consegui avanços. E consegui uma força espiritual muito grande, pelo fato da minha filha ter contraído doenças. Ela ficou muito doente, eu tive que lutar a respeito disso. Eu fiquei sem dormir muitos meses, sem dormir, para lutar para ela ser curada, buscando esse Deus que eu estava ouvindo aqui. E buscando ter uma experiência com Deus. Então, a minha vida espiritual foi elevada a esse ponto. Aí, minha vida começou a ser abençoada. A minha filha começou a ser curada. A vir para o Ministério junto comigo. Também veio pessoas. Passaram pessoas por aqui. Através disso, pessoas, vendo o meu exemplo, foram mudadas, transformadas, curadas. Eu entrei em um curso de obreiro. Me deu esse despertamento de saber que só sentada não estava dando. Eu queria algo mais. Eu queria que as pessoas também sentissem a mesma coisa. Então, eu tinha que me levantar do banco e ir para a obra de Deus, que era o que Ele estava requerendo de mim. E com isso, eu fui conseguindo avançar cada vez mais. Consegui curas em mim mesma, no meu braço. Quando eu também cheguei aqui, eu tinha uma doença no meu braço, que eu fui curada aqui. Eu consegui a cura da minha filha. Mas isso tudo, através da minha vida espiritual, ter sido deixada ser trabalhada por Deus. É importante todo esse processo inicial, que foi o trabalhar do espiritual da senhora, que tudo isso a senhora colocou em prática. Cada palavra que a bispa direcionou, cada direção que saiu do altar, não foi isso? Exatamente. Cada direção que saiu daqui do altar foi colocada em prática. Porque não adianta só ouvir, né? É ouvir e praticar. Então, eu me deixei ser trabalhada dessa forma. E aí, com tudo isso, veio a mudança de coisas que eu nem pedi e que veio para as minhas mãos. Veio o meu trabalho, um trabalho que até hoje eu estou nele. Aumentos de salário, que jamais eu pensei que fosse aumento. Eu cheguei com salário mínimo, hoje eu estou ganhando cinco salários mínimos. Hoje não, estou ganhando até mais, que mais à frente tem que falar aqui. E assim, eu consegui isso, um negócio que Deus me deu em sonho. E eu consegui comprar o meu comércio. E assim, é andando, subindo de degrau em degrau. Mas isso só acontece quando a gente tem uma vida contínua em Deus. Quando a gente se deixa mesmo ser trabalhada. Aí a gente vai vencendo o dia a dia. Para quem não tinha nada, vivia com a filha nos hospitais, desacreditada pelos médicos, conformada com a situação, orgulhosa. Hoje totalmente abençoada. Totalmente abençoada. Hoje eu estou muito abençoada. Eu jamais pensei que Deus fosse fazer isso comigo, né? Que Deus me amasse tanto dessa forma. E isso é muito bom. É prazeroso. Aí eu falo assim, o único orgulho hoje que eu tenho que ter e falar é o orgulho de estar em Deus. Esse orgulho ninguém me tira. O ano de 2014, pra senhora, foi um ano de grandes notícias, boas, novas e grandes realizações. Resume pra nós, porque nós vivemos coisas novas. O que aconteceu nesse ano de 2014? Olha, nesse ano de 2014, eu consegui comprar um carro, que eu não pensei que eu fosse conseguir. Consegui comprar um carro. Eu tive ainda, no início do ano, eu tive aumento de salário. Eu ganhei dois filhos novos, no dia das mães. E que eles realizam hoje a obra comigo. Isso é um orgulho muito grande dele, de vê-los fazer a obra pra Deus. De estar ali do meu lado, de estar sendo ensinado. E isso é muito bom. E conseguir esse carro, que Deus agora me encheu a minha boca de riso. E agora, recentemente, que eu ia até dar testemunha, já aproveitando, eu tive aumento de salário de novo. Eu tive aumento de salário de mais ou menos um salário mínimo a mais. Então, quer dizer, eu estou ganhando mais de cinco salários mínimos, graças a Deus. Pra quem ganhava um só. E a minha chefe, ela pagou o resto da escola da minha filha, que, graças a Deus, conseguiu pagar. Ela pagou pra mim, assim, do nada. Elas me dão, que eu pago. E assim, e é vencendo, pastor. Esse ano de 2014, Deus vem enchendo a minha boca de riso. E Deus me deu a guarda dos meus meninos, que eu estava lutando, indo pra audiência. E Deus me deu, porque eles são meus, eles são meus pra obra de Deus. Pra realizar a obra de Deus. E é muito bacana, desculpa cortar a senhora, a história dessas crianças aqui. Porque aconteceu algo inusitado, foi muito rápido. E a senhora prontamente estava ali, apta pra assumir essa responsabilidade. A de hoje estão aqui, são evangelistas, evangelizam junto com a senhora, fazem a obra. Ou seja, por intermédio do exemplo que vem da senhora. Isso, por exemplo. Porque nós temos que ser o exemplo, o espelho. E eu creio que é um propósito de Deus. E colocou nas mãos certas. Vieram pras mãos certas. Deus está me dando essa sabedoria nele, pra educar, pra fazê-los, ele entender e conhecer a Deus. Em nome de Jesus, graças a Deus por isso. E assim, me aprofundando cada vez mais em Deus. Porque barques vão sempre vir, pastor. Mas a gente tem que estar sempre preparado pra derrubá-las. E é ali, com firmeza, sendo exemplo. Pra aquelas pessoas, pra quem está ao nosso redor. E isso não para. Complor não para. Armações não param. Mas a gente tem que estar ali firme. Na certeza de que Deus está trabalhando ao nosso favor. De que Deus está fazendo tudo com perfeição. Porque é o que Ele faz. E Ele vai nos dando essa força. E está aí a força que Deus está me dando. Está aqui esse exemplo. As vitórias. E em nome de Jesus está vindo uma vitória. Aí, não posso falar agora. Mas uma parte já foi concretizada. E a outra está por vir. E em nome de Jesus, em breve darei outro testemunho. Grandioso. Como Deus está sempre fazendo na minha vida. Ele está me erguendo junto com Ele. 2014 já é o melhor ano da vida da senhora. Até então já é o melhor. Já é o melhor. E até o dia 31 ainda tem coisa pra acontecer. Qual que é a direção que a senhora deixa pra essa pessoa que nos acompanha agora. Que vê tudo que a senhora viveu por intermédio da prática dessa direção. Olha, que tem muita gente ferida. Tem muita gente com orgulho. Tem muita gente que não tem o dom de perdoar. Então, eu digo pra essas pessoas que Deus só avança na vida de uma pessoa dessa quando ela também avança aqui dentro. Quando ela se nega. Quando ela tem o dom de perdoar. Quando ela pede perdão. Quando ela tem a pureza do coração de uma criança. Então, é isso que eu deixo pra essas pessoas que vão ouvir esse testemunho. Que se deixem trabalhar. E que tenham esse dom. De perdoar. Pra ser perdoado. Porque eles foram perdoados por Deus. E tanto é que tá aqui o meu exemplo. Vencendo a cada dia. É que nem sempre a nossa líder fala. Vencer é uma tarefa interna. Então, eu venci dentro de mim. Então, quando eu venci dentro de mim. Eu venci aqui fora. E vou continuar vencendo aqui fora. Essa pessoa que nos assiste não vale a pena ficar em casa. Tem que vir e receber essa direção no templo. Sim. Tem que vir. Não adianta só ficar em casa. Ouvir a palavra. Tudo bem. Mas, assim. Aqui, a força é uma força maior. Porque todo mundo tá em oração. Todo mundo tá lutando pela vida. Pra cada um vencer. Então, a força de Deus é maior. E aqui, mudança de vida. Já tá falando. Mudança. Completa. Completa. Então, mudança de vida. Muda sua vida de verdade. Basta você querer. E venha. Né? Pra ser mais abençoado. Só em casa abençoado. Só em casa não dá. Tem que ser abençoado aqui também. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Senhor, meu querido Pai, visita esta vida agora. E eu quero repreender esses pensamentos e sentimentos diabólicos em nome de Jesus. Essa fraqueza. Essa fragilidade. Essa sensibilidade. Essa opressão. Essa tristeza. Essa angústia. Saiam em nome de Jesus. Fragilidade. Saiam em nome de Jesus agora. Cobre ela com teu sangue. Fortaleça o espírito dela. E que essa palavra levante agora. Tu conservarás em paz. Tu conservarás em paz. Confiai no Senhor perpetuamente. Confiai no Senhor. Confiai. O Senhor confirma os passos do justo. O Senhor vai confirmar os passos dela. O desejo da alma dela está gravado na tua memória. O Senhor está dizendo. Eu estou com você. Eu estou com você. Receba força. Pai que essa palavra possa levantar esta vida agora. E que ela receba força e poder agora. Que ela seja completamente restaurada. Em nome de Jesus. Eu abençoo lares e famílias. Todos que enviaram seus pedidos para a oração. Que sejam muito abençoados agora. Eu consagro tudo o que foi colocado para receber a oração. Água. Azeite. Documentos. Peças de roupas. Fotografias. Alimentos. E determino milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito prosperadas. Porque elas têm investido na tua obra. Desperta mais semeadores, Senhor. Porque o Senhor dá semente e é para quem semeia. Quem planta, colhe. A lei da semeadura é quanto mais plantamos, mais colhemos. Se ela plantar, ela vai ter para colher. Então desperta mais semeadores. Que essa pessoa que tem sido tão abençoada pelo programa. Tome a decisão agora. De passar a semear nele. Onde esse programa estiver chegando. Que vida, que poder, que renovação estejam chegando também. Os que esperam no Senhor. Renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se faticarão. Que ela receba a força agora. Porque o Senhor é com ela. Que ela receba a paz. Porque a vitória é dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Respira fundo. Força. Tu conservarás em paz. Força. Deus está do seu lado. 32969449. Se quiser ligar, pode ligar. Celso Garcia 777 no Braz. É onde eu fico. E onde vou estar domingo, graças a Deus. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. Esteja entre nós. Confia no Senhor. Confia no Senhor perpétuamente. Bom, se ele não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida. E mudança de vida. Bom dia, amém. E mudança de vida. E mudança de vida.